O cenário é pra relaxar. Montanhas, piscina, área verde. Muita gente queria ter uma paisagem assim pra curtir o fim de ano. Mas em meio a essa tranquilidade, o preparador físico mais parece um general. Ficar parado, nem pensar. Atento a cada movimento, ele mantém o olhar fixo em seu grupo. Estamos chegando já numa reta final, né? Entrar janeiro. Então, querendo ou não, a gente pensa que tem muito tempo, mas passa rápido. E agora a gente dá essa pincelada final, os jogadores estão chegando ainda. E pra gente poder já daqui pra frente armar o time taticamente, né? Sendo que a gente tá fazendo bastante trabalho técnico. Mas é agora focar nisso, né? Entre os últimos contratados, já estão integrados ao elenco os zagueiros Léo Coelho, que disputou o brasileiro da Série B pelo Paraná, e o Dair Lucas, que foi destaque no campeonato alagoano. Mas quem fica com a vaga entre os titulares? A briga promete ser boa. Muita qualidade. Eu vim pra buscar meu espaço. Jogar esse paulista é uma oportunidade pra mim. Os torcedores podem esperar muita raça, muita determinação, não só minha, mas de todos os companheiros. A torcida pode esperar bastante força, determinação e raça dentro de campo, não só de mim, mas de todos os meus companheiros. O Rio Claro estreia no dia 31 de janeiro em casa contra o Capivariano. Nessas últimas semanas, antes de entrar definitivamente em campo, o objetivo é fazer este grupo dar liga. Outra estratégia é observar muito bem as características do primeiro adversário. Procurar estudar o máximo, a gente já tá estudando o time adversário. Jogar dentro de casa, a gente tem que jogar procurando o resultado. Então, é um trabalho diferente do que aquilo que vai ser o segundo jogo fora.